Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você estar clicando lá, se inscrevendo no canal do Farid Germano Filho. Minha reverência, minha reverência, minha reverência. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. Faridão ama vocês. Gimo, qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. Marrone, água mineral do Farid. Fornazo, a casa de massas de Belo Horizonte. Etilux, mais de 6 mil produtos. Etilux, mais de 6 mil produtos com chonrum em Porto Alegre e São Paulo. Hoje, depois do jogo, depois do jogo, tem a tradicional live pós-jogo do Farid Germano Filho. Tradicional live pós-jogo do Farid Germano Filho. E duas novidades com dois novos parceiros que eu vou ter muito prazer em anunciar pra vocês, tá? Depois, na live, eu vou estar anunciando pra vocês. O Grêmio joga às quatro e meia da tarde com o São Luís de Juiz. Tem que ganhar. O Grêmio vem de um fracasso, de um fiasco, de uma decepção, que foi o jogo diante da equipe do União Frederiquense, lá de Frederico Westphalen, onde o Grêmio levou 3 a 1 em um chocolate. Pois o Roger, ontem, realizou seu primeiro e único treino. Primeiro e único treino. Antes do treino, e aí eu fico meio preocupado. Antes do treino, ele teve conversa reservada com quatro jogadores. Ele conversou com o Churim. Churim. Ele conversou com Diogo Barbosa. É, Diogo Barbosa. Ele conversou com Jeromel. E ele conversou com o Diego Souza. Qual teria sido o teor dessas conversas? Há quem me diga nos bastidores que é pra confirmar a titularidade desses jogadores. Mas Churim, Diego Souza... Eu vou tentar explicar pra vocês. O Grêmio no jogo de amanhã não tem Benítez, Ferreira e Campas. Todos lesionados. Benítez e Ferreira, lesão muscular, grau 1, grau 1, param por mais 10 dias, estão fora do Grenal. Talvez tentem recuperar o Ferreira. O Campas, pancada no joelho, era pra voltar, mas não vai voltar, talvez do Grenal. Eu digo, cai no Departamento Médico do Grêmio, fica lá passando uma pré-temporada. Isso é fato. Isso é fato. Não terá Thiago Santos. Levou o terceiro amarelo. Não tem jogo que ele não leve o terceiro amarelo. Troglodita, não tem jogo que ele não leve a cartão amarelo. Tá fora do jogo. Então vamos esboçar o time do Grêmio, tá? Esboçar, e não passa de um esboço. Gabriel deve ser o goleiro. Gabriel ou Breno, os dois estão relacionados. Deve ser Gabriel o goleiro titular. Azaga, Orejuela, na lateral direita. Jeromel volta, depois de ter sido poupado. Bruno Alves, e aí pasmem. Não será Nicolas, o lateral esquerdo. Será Diogo Barbosa. E por isso, a conversa reservada com Roger. O meio campo com Lucas Silva e Vila Sante. Três homens mais pra frente. Janderson, meu Deus do céu. Janderson, oremos. Janderson, Gabriel Silva e Rildo. Mas no lugar do Gabriel Silva, pode jogar o Diego Souza como armador. O Diego Souza pode jogar como armador. Eu não acredito, mas pode jogar como armador. E na frente, Elias ou Churim. Se botar o Churim, é o fim do mundo. Se botar o Churim, é o fim do mundo. Mas por que, então, a conversa reservada com o Churim, com o Diogo Barbosa, com o Jeromel, que é um líder, e com o Diego Souza? Pra dizer pro Churim que ele vai ganhar uma oportunidade? Pra dizer pro Diogo Barbosa que ele é o titular da lateral esquerda? Pra pedir que o Jeromel consiga administrar o vestiário? E pra dizer e solicitar o Diego Souza que ele jogue recuado, tendo um centroavante na frente? E ele como armador? Eu acho que é muita invenção. É muita salada de fruta. E se é pra botar o Diego Souza de armador e no centroavante, que seja o Elias e não o Churim. Aguardemos. É um jogo importante, decisivo. O Grêmio tem que ganhar. E depois do jogo tem a tradicional live. Você sabe que a live é pegada. Tradicional live do Farid Germano Filho. Deus no comando sempre. E não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. E não se briga nunca. Tem que ganhar. E não se briga nunca.